O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. É boato que tu vai concorrer a prefeito em TAPS? É um boato. É boato. É boato. É boato. Tu vai concorrer a prefeito em Aromaré? Existe a possibilidade. É. Mas tu chegou a pensar em voltar a fazer política em TAPS e concorrer aqui? Cheguei a pensar. Adoro TAPS, tenho uma paixão por TAPS, tenho boas lembranças de TAPS, bons amigos. Fazíamos política na época que se fazia política com coração, com vontade, sem interesse. O interesse era pelo município. Eu tenho paixão por TAPS. Na época, talvez o que desencadutou a saída daqui da política de TAPS foi um dos protagonistas da atual futura eleição, que seria o Celeste. É verdade. Ele está no mesmo partido que tu hoje, que é uma coincidência. Tu voltaria, vamos dizer, tu imagina essa possibilidade de vir fazer campanha para apoiar o Celeste? Não existe essa possibilidade. Nenhuma? Nenhuma. Numa eleição em TAPS com as eventuais candidaturas que se apresentam, João Paulo Zucoski, Celeste, provavelmente uma candidatura dos partidos menores, através do Rafael Silvinho ou Silvio Tejada que falam, tu se posicionaria a favor de quem? É muito difícil, Léo. Até porque hoje eu estou fora de TAPS, da política de TAPS, mas se eu tenho amigos e pessoas capazes em todos os partidos, PDT, que foi a minha história, continuou sendo um grizolista, menos estando no PMDB, então é muito difícil eu ter uma colocação hoje. Quando o quadro se definir, se eu for solicitado a apoiar alguém, isso aí você vai ajudar. E se emocionou com a aprovação do nome do Brizola como um grande herói brasileiro? Eu acho que foi uma grande justiça, uma grande justiça, feita por uma pessoa que tem consciência, que é uma lutadora, que enfrentou a ditadura como a Dilma, que votei nela, que não me arrependo, embora todos os problemas que o país passa hoje, acho que ela tira o país do buraco, é séria, é honesta, e ela cometeu um ato de justiça. O Brizola foi muito esquecido pela ditadura, pelo que ele fez, pelo enfrentamento que ele fez contra a ditadura, e ela resgata uma história. Tu fala que nem um brizolista, tu tem saudade do PDT, né? Tu gostaria de voltar com o candidato, com a possibilidade aí do Ciro Gomes ser candidato, se gerando partido ou não? Acho um bom candidato, mesmo estando no outro partido, aí existe a possibilidade de eu apoiar o Ciro, ou, perdão, o Ciro, acho um bom candidato, um homem de coragem, joga limpo, joga claro, eu sou o PDT por natureza, nunca neguei isso, nem para o PMDB eu nego isso. E o Ciro surge aí com um nome forte para ser candidato à esquerda, de repente ocupar o espaço, a sequência do próprio governo Dilma, porque ele é um dos que está na luta contra o impeachment. O que tu acha da posição do Temer nesse processo todo aí, com esse negócio da carta, essa coisa toda? Eu acho que o Temer, ele vacilou, eu acho que a atitude dele não foi uma atitude compatível a alguém que trata a política com seriedade, eu acho que ele errou, ele não podia abandonar, ele não pode dizer que ele é um mero vice, que ele é um esquecido, o PMDB ocupa grandes espaços no governo, e aí eu acho que ele foi oportunista. E aí E aí E aí E aí